FUNKY BITCH Mais uma vez sem limite, sem sono Um coração tão bonito sem dono Ia ficar em casa, mas mudou de plano Deve tá cansada do cotidiano Outro rap, outro beck, outro beijo Outros lados pra poder provar Uma cama com bem e mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto 40 Fazendo mais barulho que tiro de oitão E nessa boca linda, cigarro de menta Chegou em casa tarde quase mais uma vez Mas chega em casa de madrugada outra vez Mesma cena da semana passada E o cheiro de álcool, como é que tá? A cama tá arrumada, mas vai dormir no sofá Sem chance pra viver pouco, um rap Se for dos louco, enfim Acho que a dona é inimiga do fim Já vi na quebra de boa, no top, só no comando Já vi andar com os playboy Já vi loucar com os malandos Será que foi decepção que fez ela virar do avesso? Coração de aça é bem mais forte que o de giz Mais uma vez sem limite, sem sono Um coração tão bonito sem dono Ia ficar em casa, mas mudou de plano Deve tá cansada do cotidiano Outro rap, outro beck, outro beijo Outros lados pra poder provar Uma cama com bem e mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto 40 Fazendo mais barulho que tiro de oitão E nessa boca linda, cigarro de menta Chegou em casa tarde quase mais uma vez Vai chegar em casa de madrugada outra vez Mesma cena da semana passada E o cheiro de álcool, como é que tá? A cama tá arrumada, mas vai dormir no sofá Sem chance pra viver pouco com rap Se for dos loucos, enfim Acho que a dona é inimiga do fim Já vi na quebra de boa No top, só no comando Já vi andar com os playboy Já vi loucar com os malandos Será que foi decepção que fez ela virar do avesso? Coração de aça é bem mais forte que o de giz